Música Fala galera, Kakurva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, mano, é um vídeo curto, é um vídeo rápido Só pra mostrar pra vocês esse site que é o CSGO Sun Galera, esse site é muito, mas muito bacana porque é um site de troca Só que não é um site de troca igual todos os outros sites de troca que você conhece por aí, mano Porque nesse site aqui, se você usar o meu cupom de desconto Você vai poder fazer sua primeira troca sem nenhuma comissão Ou seja, você vai trocar sua skin realmente pelo valor que ela vale Eles não vão descontar nem um centavinho Use o meu cupom e faça uma troca aqui no site Que você vai poder fazer uma troca de no máximo 50 dólares, porém sem comissão Pra quem não entende o que é comissão, pra quem não entende que comissão é essa Basicamente é assim, beleza, ó, eu tô aqui no site e tudo mais E eu vou colocar uma skin de 1 dólar pra trocar O site não vai contar essa skin como 1 dólar Ele vai contar como 95% do valor Ou seja, ele vai contar como se valesse 95 centavos Porque 5 centavos ele vai tirar de comissão pra ele Todos os sites de troca fazem isso, galera Todos os sites de troca tiram uma comissão da sua skin Pra no caso ele lucrar, né? Porque é um site, ele também precisa ter o lucro dele Já nesse site, se você acessar o primeiro link da descrição Você vai estar automaticamente usando o cupom CACHORRO1337 Só entrar aí no primeiro link da descrição, no lugar que eu assisti e pronto Você já vai estar usando o meu cupom E aí, mano, sério, qualquer troca que você quiser fazer até 50 dólares não vai ter comissão nenhuma Então se você colocar uma skin de 50 dólares, ela vai valer 50 dólares, mano Então agora, galera, pra provar que o site é muito confiável, que é um site muito, muito bom Eu estarei aqui fazendo uma troca Mas antes, outra dica, porque o site ele é cheio de ajudas, cheio de coisas boas A dica é o seguinte, mano, é muito fácil, ó Se você já fez uma troca de até 50 dólares, ou seja, se você já usou o máximo, assim, do lucro do cupom e tudo mais Tem uma outra forma de você, eles tirarem menos da sua skin Como você vai fazer? Você, primeiramente, pra fazer uma troca, você tem que vir aqui, colocar com a Steam, é óbvio Aí você tem que vir aqui em Steam Trade Aí ele vai abrir essa abinha aqui, né, essa abinha é muito importante Porque se você não fazer isso daqui, você não vai conseguir fazer nenhuma troca, né O que você vai fazer aqui? Você vai clicar aqui em Where, Where, Street My Trade URL Que você vai clicar aqui e ele automaticamente vai abrir a parte da Steam Pra você pegar o seu Trade URL Pronto, ele vai abrir aqui essa parte Aí você vai vir aqui embaixo, ó, pegar o seu Trade URL Copiar Lembrando que o seu Trade URL tem que estar público para todos Então você vai vir aqui, ó, tem que estar tudo público Público, 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 público Salva, beleza? Vai pegar o Trade que você copiou Aí você vai colar aqui no lugar que tem esse aqui E pronto, vai dar update E aí, a partir de agora, você já está preparado pra fazer as suas trocas Só que outra coisa que você também pode fazer Pra você também ganhar um desconto aí de 2% em cima da sua comissão É você vir aqui em Cachorro 337, né No caso, o seu nome da Steam, meu Cachorro 337 Aí você vai vir em Perfil Editar Perfil E aqui no seu nome da Steam, você vai colocar o seu nick E depois csgolsun.com Por quê? Porque aí ele vai descontar É 2% da comissão A comissão normal é de 5% No caso, se você tiver com csgol.sun no nome Será apenas de 3% Ou seja, faz uma diferença Então coloque o nome Depois que você fizer a troca, você tira o nome Não vai mudar nada É só na hora de fazer a troca mesmo, beleza, galera? Então vamos lá, galera Pra provar que o site é confiável Eu vou ensinar pra vocês como que faz Uma troca aqui nesse site, beleza? Bem, primeiramente eu vou fazer uma troca Depois eu vou fazer uma compra Pra fazer a troca, você coloca a skin que você quer Que no caso eu coloquei essas duas skins bem lixosas aqui Que valem 83 centavos E eu vou trocar por essas duas aqui? Não, porque aqui eu dei o auto-select Ou seja, aqui o próprio site que escolhe pra mim qual eu quero trocar Mas não é isso que eu quero fazer Eu quero eu mesmo escolher uma skin E deixa eu escolher uma skin interessante aqui Eu acho, eu não sei Mas assim, eu acho que eu vou pegar essa daqui Que é uma SSG Que é uma SSG bonita até, né? Legal, interessante E será que dá pra pegar essa daqui? Eu acho que não vai dar Ah, não, dá pra pegar Vou pegar essas duas aqui Pronto Vocês conhecem quem eu quero Agora é só fazer o meu trade, mano Só fazer o tradezinho Ó, ele vai estar carregando E daqui a pouco vai chegar a oferta Olha, galera, chegou aqui já, né? Ele já fez a troca Agora eu vou abrir aqui a minha skin E você vai ver que ele já fez a proposta Claro que eu vou aceitar aqui E aí agora eu vou ter que também aceitar no celular Então deixa eu aceitar no celular No negócio móvel aqui, né? No meu telefone 3, 7, inventário E vocês vão ver que eu já vou estar com as duas skins Ó, pronto Fiz a troca, galera Troquei aquelas duas skins bem lixas Por essa SSG que é bonitinha E por esse revólver que eu peguei só de brincadeira mesmo E galera, não só troca Você também pode estar comprando skins aqui Vocês podem ver que eu tenho 5 dólares no site E você também pode ter dinheiro no site É só você vir aqui nesse maisinho E aí você vai poder escolher quanto você colocar Quanto você quer colocar no site Você quer colocar 10 dólares Você quer colocar 25 dólares Você quer colocar 50, 150 Aí você decide Aí você vê quanto você quer E quanto você quer E quanto você tem E você escolhe aqui quais as formas de pagamento Paypal, cartão de crédito G2A Eu, no caso, ganhei 5 dólares aqui no site Mas você vai estar podendo escolher aí Quanto você quer Outra coisa muito legal aqui, galera É que o CSGolsan Tá fazendo lá no Twitter deles Um sorteio de uma M9 Baioneta Doppler, velho Doppler, Doppler, Doppler Então aí na descrição também vai estar o link do sorteio É muito fácil É só você vir aqui no Twitter Você tem que ter um Twitter, é óbvio, né? Você tem que vir aqui no Twitter deles Tem um Twitter Pra participar É só você dar um retweet aqui nesse Twitter Eu já vou dar o retweet E já vou seguir o CSGolsan aqui no Twitter Aqui, ó Eu já tô seguindo ele Então automaticamente eu tô participando do sorteio Tem 800... Não, tem 2 mil pessoas participando Então, velho É assim, é bastante É bastante Só que se for comparar com sorteios aí De outros sites, outros youtubers É pouco A chance de você ganhar é muito maior Então já segui, já DRT Estou automaticamente participando do sorteio Dessa M9 Baioneta Doppler E eu aconselho você também aí Tá participando Acessando o outro link da descrição, né? Que vai ter o link do site Vai ter o link do meu código E vai ter o link de sorteio Então acessa tudo aí Participa CSGolsan é top Que o CSGolsan é foda Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, né? Dessa dica que eu dei Desse site novo O site é muito, muito bom É confiar Vocês viram que eu fiz a troca aqui, ó Tô com as skins no meu inventariozinho E é isso aí, mano Eu quero que você se inscreva no canal Se você gostou do vídeo Deixa o like Divulgue os vídeos pros amigos Na rede social No Facebook, no Twitter No WhatsApp e tudo mais E é isso aí, galera Um abraço cachorro pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí